Salve galera, beleza com vocês, tudo certinho, tudo na maior paz, beleza? Eu sou o Jiraya DJ e eu estou fazendo esse vídeo novamente, mais um vídeo aqui para convidar vocês Mas antes de mais nada eu queria agradecer a todos vocês que prestigiaram a nossa live de Halloween Que aconteceu nesse último sábado que se passou, né? Foi uma festa maravilhosa, a gente bagunçou demais e foi sensacional ter vocês todos aqui reunidos Dançando comigo e a gente fazendo aquela bagunça legal, né? Uma pena, né? Que infelizmente no comecinho da live eu esqueci de ligar o cabo do áudio para o som sair desse jeito que está saindo para vocês agora Que a piora está ligado tudo certinho, né? Que no caso antes, estava bem no comecinho da live, estava captando o som do ambiente todo, né? Que seria o microfone do celular, né? Estava sem a minha placa de áudio, né? Aí, vocês já pensam? Vocês já pensaram ou não? Eu digo, eu pensei, né? Já pensou? Galera, logo no comecinho da live O celular captando todo o som do ambiente aqui Eu me preparando para adentrar Para tirar um pouco a atenção E eu soltasse aquela bufada trovejante Rapaz do céu Vocês todos iriam escutar, né? Mas ainda bem que não aconteceu isso daí E deu para a gente Eu pude me lembrar rapidinho, né? Logo após a primeira música Eu consegui me lembrar e ligar o cabo certinho aí no celular Para a gente continuar a transição da live E deu tudo certo A festa foi maravilhosa Foi maravilhosa, né? E eu queria muito agradecer de coração a presença de todos De todos que estiveram no chat De todos que não puderam comentar no chat Mas que estavam prestigiando a nossa festa, né? E hoje eu estou aqui Mais uma vez durante essa semana Toda quarta-feira para mim, né? Quarta-feira de manhã para vocês Para fazer mais um convite, né? Nesse sabadão vamos para a nossa próxima live Certo? Convidando vocês para neste sábado, dia 7 O mesmo bate horário Aqui no mesmo bate local A partir das 21h30 Horário de Campo Grande, tá galera? Para meus amigos do Japão Eu costumo sempre falar que vai acontecer no domingo Às 10h30 da manhã E como existem Tem outras pessoas que estão De outros estados Que estão assistindo também a nossa live De São Paulo De outros estados Rio de Janeiro No chat tinha um rapaz de São Paulo Então o fuso horário de Campo Grande É uma hora a menos que O horário de Brasília, né? Então Vai ser no caso Às 22h30, né? No caso esse horário Porque no Japão Aqui para mim É no domingo 10h30 da manhã Infelizmente, galera Eu não posso fazer muito cedo Porque aqui eu já não posso fazer muito barulho Aqui onde eu moro Imagina, já pensou Ligar o som 9h da manhã? Aí eu sou expulso daqui, né? Mas É isso aí Estou passando aqui Para convidar vocês Todos vocês Que estão Assistindo esse vídeo Para a nossa próxima live, né? Matar saudades do Clube Surian De todos aqueles flashbacks Aquelas músicas Que marcaram os anos 80 Os anos 90 E os anos 2000 também, né? E Você que está assistindo esse vídeo Compartilhe esse vídeo Chama a nação do flashback Para a gente Curtir Dançar Muito E fazer aquela bagunça Legal Igual está sendo Todas as lives Beleza, galera? Um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E vamos que vamos Até sábado Beleza? Fui Não se esqueçam Sábado agora Dia 7 7 de novembro A partir das 21h30min Horário de Campo Grande Mato Grosso do Sul Pessoal de outros estados Aí 22h30 Mais ou menos da noite Eu acho, né? Tem que ver certinho Os horários de vocês aí Beleza? E vamos que vamos Vamos fazer aquela festa Todo mundo dançando comigo aqui E a gente curtindo o melhor Do flashback Para relembrar Aquela época de ouro Do Clube Surian Beleza? Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri